Boa tarde pessoal de casa, vamos estar conversando um pouco sobre reabilitação pós-lesão de LCA, tratamento conservador e cirúrgico. Sejam bem-vindos. Então mais uma vez é uma satisfação enorme falar de fisioterapia. Estou vendo gente aqui de outras instituições que eu trabalhei, pessoal vindo de Guarulhos, pessoal aqui da instituição ao lado, outros alunos aí também aqui da instituição no centro, alguns que eu conheci no decorrer da vida. É um grande prazer, tá gente? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre LCA, deixar bem claro. É que parou de funcionar a ponteiro laser, faz gentileza para mim. E a gente falando de LCA, é obviamente que uma hora e meia é tempo insuficiente para a gente esgotar o assunto. Se vocês entrarem hoje e tiverem a curiosidade de buscar abordagem, buscar abordagem fisioterapêutica, pós-cirúrgico ou mesmo conservador sobre LCA, vocês vão ter lá uma enxurrada gigantesca de ciência. Então a ideia é essa, a gente sempre trazer aí o que eu entendo de atualidade, a minha experiência logicamente, e deixar claro que coisas novas virão. Então se a gente for debater o mesmo assunto ano que vem, provavelmente a gente vai ter mais situações aí em relação à literatura para agregar o que a gente está conversando hoje. E eu também não vou ter tempo para esgotar cada item que eu estou abrindo, porque a ideia é essa mesmo, dar uma cutucada, levantar algumas situações para a gente debater. Em alguns aspectos a gente vai aprofundar um pouco mais e outros a gente vai deixar para um próximo momento, uma nova oportunidade ou numa pós-graduação, que é a ideia aqui de uma divulgação. E a gente pode estar conversando sobre alguns pontos mais específicos no futuro, tudo bem? Bom, então até aproveitando aqui rapidamente, a gente vê uma cena aí de uma lesão sem o contato, que a maioria das lesões do LCA voltada ao esporte, ela acontece dessa forma, sem um trauma direto. E isso por si só já levanta algumas situações bem interessantes para a gente pensar aqui. Como um atleta de alto nível, que tem um coordenativo específico, mudar a direção, fazer um drible, ele comete um erro desse? É efetivamente um erro? Então a gente vai debater sobre isso também, tá? E como que a gente pode intervir para minimizar esse risco? Tudo bem? Porque o trauma em si é muito fácil de entender. O cara veio, fez uma grosseria ali, deu uma pancada, isso em questões preventivas é um pouco mais complexo. É educação, é rigor maior para esse atleta que machucou o outro, mudar algum tipo de regra, tem como a gente mexer também. Mas essa situação, a gente tem todos os caminhos e as ferramentas para tentar minimizar essa chance, essa chance de erro. Bom, falando rapidamente de mim aqui, alguns não me conhecem, eu sou fisioterapeuta, sou mestre pela Unifesp, sou doutorando pela USP, lá pelo Laboratório de Estudo do Movimento, fisioterapeuta do Mackenzie atualmente, é a única instituição que eu tenho vínculo empregatício como docente, dou aula em algumas pós-graduações, inclusive na casa, e sou fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Kickboxing, e da SEV Fightin, que é a equipe de kickboxing que eu dou assessoria. Ateno também alguns atletas em específico de algumas redes aí de academia, de equipes, mas não tenho vínculo fixo com essas equipes, tá? Eu tenho um outro atleta específico aí. Então, fazendo um pouquinho da propaganda, vale a pena, né? Esse é o nosso atleta mais condecorado no kickboxing que a gente tem na equipe, que é o Hector Santiago, né? Campeão aí do WGP, que é o maior evento da América Latina, e tá agora, no dia 10 desse mês, disputando o RISE, né? Que é o segundo maior evento do mundo, com título mundial aí num quadrangular. Tá? O único brasileiro do card. Esse aqui é o Marcos Rogério de Lima, o pezão, atleta do UFC, tá lutando hoje à noite, e por coincidências do destino, uma coincidência não agradável, e até abrindo aqui pra vocês, que eu tenho certeza que ninguém conhece o adversário dele, mas ele lesionou o LCA completamente, ele fez uma tria de infeliz, treinando, né? Fazendo luta de grappling, e ele lesionou o LCA, o menisco medial, e o colateral medial, e tá lutando com esse joelho que vocês acabaram de escutar, hoje à noite ele tá defendendo o pão e o cafezinho de cada dia dele lá, tá? Então tem situações de lesões dentro do esporte, que a gente chama de condição de jogo. Isso é uma condição de jogo. E aí, toda a equipe pensou a respeito se possível ou não possível, tá? Eu não vou entrar nesse quesito, porque só desse quesito a gente fala de uma aula aqui. Mas aí você vai botar nessa balança, é um atleta que não busca o grappling, vai buscar a trocação, que é a luta em pé, e ele vai evitar o chute. Então, é possível ele fazer essa luta, tudo bem? Ninguém tá botando ele lá pra se matar. Deixar bem claro isso, certo? E logo após ele vai operar. Se ele operar por lá, ele vai tratar lá, mas ele tá fortemente buscando aí a cirurgia aqui no Brasil, pra gente tratar ele aqui. Tudo bem? Mas isso aí é um próximo capítulo aí. Bom, esse é o evento que eu acabei de falar com o nosso atleta. E esse é o evento de hoje, que ele enfrenta um cara de 2,13 metros de altura, pesando 120 quilos, né? Então, esse é o desafio que ele tem hoje. Bom, então vamos agora direto pra lesão em si. Eu vou passar, logicamente, pra alguns itens de forma mais rápida, que são básicos. Então, uma anatomia cruzada, porque eles estão cruzando, obviamente, pelo joelho. E o foco é o LCA, né? Então, a gente vai focar, basicamente, no cruzado anterior. Tudo bem? A biomecânica, a gente tem que falar um pouquinho. Mesmo porque a biomecânica é a ferramenta de entendimento pra tudo que a gente faz dentro da área da fisioterapia, principalmente quando a gente foca movimento, músculo esquelético. Se eu não entender bem os processos, eu não avalio bem. Se eu não entender bem os processos, avaliar dinamicamente, eu não vou conseguir. e efetivamente indicar e padronizar e corrigir é impossível sem um conceito básico de entendimento de movimento. Então, se agarra a essa ferramenta, que essa ferramenta é primordial pra todos os processos dentro do processo de reabilitação. Desde o entendimento, de um prognóstico, uma correção de gestos e, obviamente, os exercícios que você vai escolher. Então, eu faço uma pergunta, um debate. Agora não é saber, deixar de saber. A gente está conversando aqui, tá? Qual o papel de um ligamento? Qual seria a função de um ligamento dentro do corpo humano aí? Um ligamento dentro de uma articulação sinovial, de movimento, como o joelho. Então, a estabilidade mecânica é o primeiro passo que a gente pensa. Tudo bem? Dentro de uma estabilidade mecânica, já que o colega... Qual o teu nome, campeão? O Vinícius comentou com a gente aqui. Como que funciona um ligamento? Ele estabiliza em toda a amplitude de movimento, dentro das articulações? Como que ele trabalha? Ele estica, não é isso? Tensiona. E relaxa. Tudo bem? Quando ele está esticado, oficialmente, ele está na maior tensão, ele está estabilizando. Quando ele está relaxado, ele não está te ajudando muito. Tudo bem? O LCA tem uma característica diferente dos demais ligamentos. Ele não relaxa. Na extensão total, que é o famoso bloqueio articular, extensão completa, onde a gente tem maior estabilidade do joelho, ele está totalmente tenso, como a gente está vendo na imagem aqui. O laser ponte está um pouco difícil. Bom, e obviamente, pensando quando fletiza esse joelho, a tendência era aproximar a origem de inserção e ele relaxar. Mas não é isso que acontece. Ele enrola sobre si. Porque, na verdade, são dois feixes. Uma com inserção mais antro-medial e outra pós-pro-lateral. Que a gente vê bem nessa imagem anatômica. Então, ali a gente secou esse ligamento em dois, botou ali os alfinetes para mostrar as inserções. Estendidinho ele tenso. E quando você começa a fletir, ele enrola. Então, ele continua tenso. Ou seja, meu amigão, o LCA trabalha em qualquer amplitude. Ele não relaxa. E, obviamente, que independente do mecanismo, se foi varro, se foi valgo, ele vai estar sempre tenso. Então, a chance de uma força externa ser maior dentro de um mecanismo lesivo e ele machucar é enorme. Não é à toa que é o ligamento mais machucado do joelho. Sem dúvida nenhuma, a reconstrução mais feita de tudo que existe dentro das lesões ligamentares. Então, a lesão do LCA é algo extremamente corriqueiro. Pela função que ele oferece e pelas situações de esportes com alta velocidade, mudança de direção e todo o pacote que está dentro do esporte de alto nível. Estou falando do esporte de alto nível, que, obviamente, onde o risco é maior. Tudo bem? Um jogado de final de semana acontecem as mesmas probabilidades. Pisar num campo que não é adequado, aumentou a probabilidade, cheia de buraco. E assim vai. Tudo bem? Estão lembrados desse detalhe. E aí eu puxo uma outra fileira que a gente vai falar muito mais do que a questão mecânica. Além da questão mecânica do ligamento, qual outra função que o ligamento tem? Me ajuda aí, gente. Que a restrição mecânica a gente já debateu. Mas o ligamento, hoje em dia, a ciência vem estudando que provavelmente essa segunda função seja mais importante que a própria restrição mecânica. Que eu já afirmo para vocês, não é muito grande não, tá? Eu falo, não, eu preciso de mil e não sei quantos newtons para arrebentar um LCA. Isso não é nada. Se você pegar um cara que faz um salto triplo, vocês têm ideia de qual é a carga que chega na perna dele? É um dos esportes com maior força G, né? Força de compressão que existe dentro de todos os esportes. 17 vezes o peso corporal. Como é que eu não estoura essa tíbia? Nem um osso aguento isso aí. Quem me dá alguma informação mais? Vocês não estão afim de debater comigo não, né? Vai ser palestra... Como é que é? Então, mecanicamente seria isso. Ele evita... Ele é uma restrição mecânica, ele é uma corda. Tudo bem? Mas além dessa restrição mecânica, tem que ter algo a mais. E eu acabei de falar. Essa restrição mecânica, ela é pequena. Ela não é... Ela não aguenta as cargas impostas de uma forma exacerbada, como um salto, um salto em distância, uma mudança brusca com alta aceleração. Qual seria o tecido que realmente dissipa essas energias? Tecido muscular. Tudo bem? Para esse tecido muscular agir de forma coerente no momento certo, eu preciso de uma questão coordenativa. Está claro que a gente está conversando aqui? Essa questão coordenativa é uma informação aferente e, obviamente, eu tenho uma resposta neuromotora, que vocês trabalham tanto lá numa recuperação pós-lesão ligamentar, por exemplo. Então, pós-informação, eu venho com uma resposta que me gera estabilidade. Tudo bem? Beleza? Então, o ligamento tem uma função proprioceptiva. Olha aí, formação aferente. Só em forma. Posição articular, aceleração, frenagem brusca. Tudo bem? Juntamente, óbvio, com o próprio fuso muscular. E outros tecidos passivos, como cápsula, fibrocartilagem, menístico, e assim por diante. Tudo bem? Então, esse conjunto trabalha em pró de estabilizar uma articulação. E eu já comecei a falar em poucas palavras e vou expandir mais essa conversa. Que a grande estabilidade, o que dissipa realmente energia, são os músculos. Tudo bem? E para esse músculo agir de forma coerente, é lógico que ele precisa do ligamento. Informando situações de risco. Como o próprio músculo também faz essa informação. Gravamos isso? Mais para frente a gente vai precisar dessa informação aí, tá? Mecânica de lesão sendo bem rápida, eu peguei aqui o principal, que é o pivoteiro, né? O pé fixo, rotação no próprio eixo. Gera forças antagônicas. Em biomecânica, a gente conhece muito bem o nome, cisalhamento. O tecido não suporta bem isso. Então, se eu aguento cargas grandes de compressão, cisalhamento eu não aguento muito não. Porque eu tenho pouca direção para transferir essa energia, dissipar essa energia. Nosso corpo foi feito para aguentar carga axial e tensão, contração muscular. Que é o que a gente mais faz na nossa vida, tudo bem? E aí a gente tem vários exemplos. Olha lá, um futebol americano, aqui foi trauma direto, né? O cara desestabilizou, fez o valgo clássico. Tudo bem? Então é um esporte que efetivamente lesiona muito o joelho. Porque você pode, né? É permitido o cara, inclusive, pular ali nas pernas do adversário. Então tem muita lesão aí ligamentar, inclusive de encerramento de carreira. Bom, vamos passar aqui. O meu treino foi alto, agora foi tudo bom. Bom, e aqui efetivamente entrou outras... Mas tudo bem, aqui tinha lesão ligamentar no futebol, aqui é uma hiperextensão. Por trauma direto, mas tinha o Owen torcendo. Tinha no vôlei, a menina saltando, batendo com o pé só e fazendo um mecanismo torcional. Que eu transferi a aula para o pendrive e algumas coisas eu não mudei. Mas tudo bem. A ideia era dizer que a gente tem situações traumáticas, que a gente já conversou. E tem situações onde o cara não teve um contato externo. Que na verdade é a maioria. A maioria das lesões ligamentares acontece por sem contato físico. Sem o contato do adversário ou mesmo do próprio companheiro. Então por que que isso acontece? Essa é uma boa pergunta. Alguém poderia me ajudar? Eu já até levantei a bola. Como é que um cara que já fez milhares de vezes um mecanismo, e ele tem esse pacote neuromotor enraizado no sistema nervoso central, ele pensou em arremessar, já tem tudo pronto. Qual é a angulação da mão? Qual é a angulação do cotovelo? Qual a força que ele vai imprimir na bola? Está tudo pronto. Ele já fez isso milhares de vezes, igual a gente andar. Tudo bem? Todo gesto é aprendido e melhorado, conforme eu vou fazendo o processo de repetição. Como que ele erra um gesto que ele faz a vida inteira? Alguém tem alguma solução para mim? Quem está falando aí? Levanta a mão. Intensidade? É, a intensidade no sentido o quê? Da velocidade que ele está imprimindo ali? Não entendi. É, mas aí ele também faz isso milhares de vezes. Um cara que é jogador de futebol americano, quando ele muda direção, ele está acostumado a fazer isso em alta velocidade. Tudo bem, obviamente que uma intensidade, velocidade e carga aumenta a carga. Mas se ele tem habilidade para isso, não era para ele torcer o joelho. Se não, era para ter torce a todo momento. Fala. Fraqueza, fadiga. Oi? Então, somando aqui, fraqueza, obviamente. Se o músculo estiver fraco, a tendência a fadigar é mais rápido, né? Mas um atleta que não tem nenhuma lesão, nenhum processo lesional... Ele erra ou a informação não chega? Não, não. É tudo junto. Se ele errou, é porque tudo falhou. Se o cara erra um mecânico, você está andando na rua, você torce sozinho. Você torceu sozinho, sem pisar em nenhum buraco. Você errou todo o processo, tanto informativo quanto de controle. Então, o grande problema, um dos grandes problemas, por isso que é tão complexo você trabalhar esporte de alto nível, é a questão fadiga. Isso aí já é conhecido há muito tempo. Quando você tem a fadiga muscular, você tem fadiga central. Tanto a informação está chegando lenta, quanto a resposta está chegando lenta. E aí, ela não chega no tempo ideal. Então, mais uma vez, força é legal? Força é um dos itens. Quando a gente fala de função, tá? Não é o único. Então, começa a ter essa questão. Você pega um artigo e fala, ah, ele fez uma comparativa de força, estava normal. Beleza, ele avaliou o tempo de ativação desse músculo? Ele avaliou uma questão cinemática, qualidade do gesto? Então, se ele não avaliou tudo isso, esse trabalho, ele é só um pedaço da realidade. Todo mundo entende isso? Tudo bem? Então, quando você tem falha no gesto, por incoordenação, por efetivamente, a questão coordenativa não está trabalhando a teu favor, e não precisa ser muito gritante. Se você estiver em curiosidade, hoje à noite tem UFC, acabei de fazer a propaganda do meu atleta. Pega um atleta que está cansado de segundo, terceiro round, e vê a qualidade do gesto dele. Está horrível. Velocidade já foi, potência já foi, e até a técnica. Aquele cruzado bonitinho que sairia aqui, está saindo assim. Por quê? Porque ele já está incoordenando. Se você está vendo algo incoordenativo da forma mais abrangente, que é o gesto final, você imagina o fino. O fino já está falhando há muito mais tempo. Quando você enxerga uma falha motora, o fino já está falhando, e ele já está se machucando já faz um tempo, tá? Porque aí as cargas chegam efetivamente na sua cartilagem, no seu osso, no seu ligamento, e assim por diante. E a chance de você errar um gesto é enorme. Então falar que foi fatalidade, que o cara foi dar um drible e torcer o joelho, eu não engulo essa aí não. Tudo bem? Aí vocês vão tomar a decisão de vocês, conforme o conceito que vocês têm. Mas essa fadiga é treinável? É, aí entra vários processos. O primeiro processo, o nosso amigo perguntou aqui se a fadiga é treinável. Primeiro, a questão é volume de treino. Para saber se o cara está fadigado, primeiro eu tenho que avaliar constantemente. Tem vários itens de avaliação. Inclusive avaliações físicas, do pessoal da educação física aí. A fisioterapia está usando muito isso. Sim, opa, está sendo perguntado se tem como melhorar. Opa, opa, muito. Não, não, tem, 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 tem sim. Eu não vou conseguir falar todo o aspecto disso, mas eu vou abranger. Agora, o primeiro momento. Ele perguntou se tem como melhorar o aspecto coordenativo, aumentar a resposta no motor. Opa, se tem. Efetivamente. Tudo bem? Mas não é só pelo trabalho do próprio perceptível. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É a resposta no motor. O próprio perceptível que a gente fala, basicamente, é só informação aferente. Tudo bem? É o controle do neuromotor e a forma de trabalhar que a gente vai falar um pouquinho hoje. Agora, efetivamente, se eu tenho o melhor gesto, concorda que se eu tenho o melhor gesto, eu gasto menos energia? É óbvio. Pega um cara que está começando hoje uma academia lá, vai lá para uma aula de jump e tudo. Deu cinco minutos e o cara está com a língua relando no chão. Ele está se matando. A verdade é essa. E por que ele está cansando tanto e ele aguenta fazer um dez minutos de pancada lá? Porque são gestos específicos. Aquilo que ele tem de especificidade, ele tem habilidade. Ele gasta menos energia. E dentro de um grupo de atletas, você tem um cara que é craque e tem um cara que não é craque. Então, tem N fatores aqui que a gente ficaria aqui a semana inteira pontuando e, obviamente, eu não terminaria o assunto. Eu estou só lançando alguns aspectos que a gente tem que pensar a respeito da lesão. Senão, a gente se torna só curativo. Você trata do pós-lesão. E não é isso que a gente foi oficialmente feito e formado para fazer. Tudo bem? Bom, então só voltando um pouquinho. Se eu tenho mensurações, como é que eu sei que o cara está fadigado? Meu amigão, você tem que mensurar. E aí é questão do volume de treino. Você tem que conversar com o preparador físico. Vocês têm que falar a mesma língua. E o que é melhor ainda, o teu técnico tem que entender que tudo isso aí está acontecendo por bem do time. Não é à toa que os grandes clubes hoje, só puxando futebol, que é o que a gente tem mais aí, eles têm plantel grande. O Palmeiras tem três times. É essa a ideia. É feito avaliações. Conforme o cara está mostrando sinais de fadiga, troca. Troca porque ele vai se machucar. Está óbvio isso para vocês? Então, só para a gente abrir a questão. Porque não adianta eu falar de lesão e como abordar. Tratar não é difícil. Tudo bem? O difícil é entender os processos e efetivamente tentar quebrar esse processo lesivo. Bom. E a fadiga? Isso como faz? Então, na verdade, a fadiga, a gente tem vários métodos de avaliações. Eu não ia bater tanto nisso. Mas o mais barato e simples é usar o próprio corpo sem grandes investimentos. É o salto vertical. É o contra-movimento. Hoje é considerado o teste mais simples e mais efetivo da literatura. Que é o cara com a mão na cintura saltar o máximo que ele consegue. Aí você põe um tapete de contato ou qualquer, uma plataforma, e aí ele avalia em milissegundos. Quanto tempo ele demorou para sair e bater o pé no chão. Se avaliar isso aí toda semana, periodicamente, ter o dia, se o cara perdeu 20% do rendimento do salto, esse cara está morto. Ou seja, esse cara vai se machucar na próxima partida. Ou se não machucar, está aumentando muito o risco. E não só machucar, ele não vai render o que ele renderia. Porque ele está cansado. Então, tem o pessoal, posso abrir aqui, né? Porque é um amigo meu que trabalha lá. O pessoal do Atlético Mineiro veio fazendo isso aí, já desde o ano passado. Tudo bem? Porque o pessoal ali incorporou essa ideia de avaliar periodicamente. Você tem outras formas de avaliar, tudo bem? Essa é a mais simples aí. Que não demanda grandes investimentos. Você vai falar em laboratorial. Beleza também, mas... Aí você tem que ficar tirando sangue toda hora lá. Mas dá também. Só que, obviamente, quando você capta aqui, você já captou cansado. Tem algumas realidades... Realidades não. Algumas sugestões que seriam o futuro, né? É em tempo real. O cara está jogando e tem lá eletrodos incorporados ao cara para avaliar deste central. Aí sim. Aí o cara começou a diminuir condição. Mas isso não é realidade ainda. Na Copa, a Copa, a Copa, os públicos, não é isso? Todos os atletas, os camisas aí ou não é? Não. E deu aí ou não, essa informação não era de... Ó, primeiramente, eu não tenho como efetivamente falar o que aconteceu lá. Porque eu não estava lá dentro. Esse é o primeiro passo. Mas efetivamente, usar recursos de avaliação de fadiga central, não conheço ninguém que faça isso ainda. Isso é laboratório. Tudo bem? Análise biomecânica e tudo mais. Mas aí a gente avalia já um cara que já está estourado ou está voltando para você fazer... E é uma análise que não é tão simples. Mas pode ser que no futuro esse seja um caminho para identificar fatores de risco imediatamente. Então você já olha, faz esse cara que está morrendo, já vê o que faz. Se dá descanso, se breca. Bom, estou lançando situações. Ok? Bom, então a fadiga. A gente já falou, já respondeu. E aqui tem alguns trabalhos. Na verdade, tem outros, inclusive. Veja que ele teve um protocolo onde se fazia salto anterior, salto vertical, salto posterior. Mas previamente se fazia um protocolo de fadiga. Ele corria 30 metros, saltava 5 vezes, corria 30 metros, saltava 5 vezes e voltava. E na sequência, fazia o teste. E tinha eletrodos acoplados, onda eletromagnética para captar movimento. Então você avaliava força, ação muscular, tempo de ativação, na verdade, não é força. E avaliava movimentos, angulações. Tudo bem? E aí tinha, obviamente, avaliação prévia, né? A pessoa era o próprio controle. Avaliou antes e avaliou depois de fadigado. Ela era melhor que isso, é impossível. Eu nem coloquei alguns dados. Dados de potência, tudo caiu. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, eu acabei de dizer, se ele está cansado, inclusive o próprio rendimento já cai. Ele não está produzindo o que ele poderia. Mas olha o que é mais gritante e mais preocupante. Olha o primeiro ali ó, comparando homem e mulher. O pico de anteriorização de tíbia. Cisalhamento sobre o ligamento anterior. Cruzado anterior. Então você sai ali ó, tanto masculino como feminino. Todos tiveram picos maiores. Então se eu estou tendo pico de anteriorização da tíbia, meu músculo está falhando. Meu isco tibial está vindo atrasado. Então mais uma vez, o músculo tem que estar forte. Tem que estar coordenado. E chegar no momento certo. E eu até adianto, eu não vou ter tempo para abrir toda essa questão. Para o músculo realmente estabilizar um movimento angular. Em movimento rápido, mudança de direção, salto. Ele tem que contrair quando você pensou no movimento. Então se eu pensei em saltar, o teu isco tibial já está contraindo. Isso se chama pré-ativação. Ele está pré-ativo antes da carga. Ele já está se preparando para a carga. Tudo bem? Então na hora que esse cara salta, ele vai bater o pé no chão. Essa musculatura já tem um time de ativação. Então quando vem a carga, ele não precisa contrair tanto. Porque ele já estava preparado. Se esse time desliga, e a fadiga faz isso. Entre outras questões, tá? A dor faz isso. Tudo bem? A estabilidade faz isso também. Mas a fadiga é o que a gente tem mais no processo aí, no dia a dia, tá? Perdeu esse time, esse músculo só vai acordar quando bater o pé no chão. Aí ele vem atrasar, ele contrai igual um doido. Tanto é que o pico de ativação já tem literatura desde a década de 90, tá? Pum, vai lá no teto. Além de contrair igual um doido, gastar energia abessa, fadigar mais, ele não resolve o problema. A perna enverga, aqui a perna faz o valgo, só citando aqui para a questão do LCA, tá? Coluna inclina, pé desaba. E aqui eu enumerava umas 20 lesões possíveis por esse processo de mecânica que tanto se fala hoje em dia do valgo dinâmico, tá? Fala-se tanto do valgo dinâmico que o pessoal esquece da coluna. Então começa a se atentar nisso, viu? Porque todo apendicular está ligado no esqueleto axial. Então se eu perder aqui, tudo que está desabando para baixo vai. Se já correlacionaram lesões do joelho por questões do quadril, é óbvio que primeiro começa na coluna a conversa. E a gente vê hoje em dia os trabalhos de 2018, falando em prevenção, todos eles falam em ativar o corpo. A coisa já melhorou bastante. Então aqui ó, o resumão, tudo piorou. Agora vamos ver só um detalhe. Vejam que mesmo antes de fadigado, em relação aqui ó, Flexão do joelho. Veja que as mulheres flertem menos o joelho do que o homem, comparando, mesmo antes da fadiga. Então elas têm uma estratégia de frenagem pós-salto diferente do homem. Isso está apresentado aqui, apesar que ele não debateu sobre isso no trabalho, mas num próximo trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele debate bem isso. Será que isso tem um porquê? Isso pode interferir em algum processo? O que eu gasto mais? Energia, frenando, fazendo uma flexão grande, ou fazendo uma flexão curta de joelho e quadril? Onde eu queimei mais a pastilha aqui? Onde eu contraí mais o meu quadríceps, o meu glúteo? No movimento 1 que eu fleti mais, ou no movimento 2 que eu fleti menos? Ué gente, eu gastei e tive que frenar o mesmo peso do corpo na mesma altura, tudo bem? Se eu venho frenando gradativamente, eu estou dissipando mais gradativamente energia. Se eu frenei brusco, eu tive que contrair mais. Frenar brusco não é uma boa estratégia, tudo bem? Então a gente já mostra que tem diferenças quanto ao sexo. Só para apontar um dos itens. Não é à toa que mulher lesiona de 5 a 8 vezes mais o joelho do que o homem fazendo o mesmo esporte. Tem que ter porquê para isso. E não é fraqueza, tá? Se fosse tão simples assim, era só trabalhar o glúteo médio, como muitas vezes é imposto, e o problema acabava, né? E o problema não acaba. Então existe obviamente uma questão anatômica? Sim. Mulher tem um quadril mais largo. Ela tem uma desvantagem mecânica, ela tem um braço de resistência maior. Se eu pegar lá, mulher do mesmo peso de um homem, a mesma força, se ela tem um quadril mais largo, é igual pegar uma barra, estou segurando 5 quilos ali, em 1 metro de distância. O outro está segurando os mesmos 5 quilos com 2 metros de distância. É uma questão bem simples de alavancas. É óbvio que aqueles 5 quilos ali estão pesando muito mais, porque torque é força vezes a distância da força ao eixo de movimento. Então o glúteo dela está tendo que trabalhar muito mais para fazer a mesma coisa, para correr, saltar. Então ele fadiga antes. E eu nem ia entrar nessa conversa tão ampla, mas processos reais de prevenção de lesões em mulher, a primeira coisa que tem que começar a mudar é regra. Você tem que dar tempo menor de jogo, de futebol. Não dá para encurtar campo, né? Porque senão não haja... Mas diminui o tempo. Não precisa fazer 90 minutos. Faz 60. Você pode pegar 90% de todas as lesões musculares e de sérias de joelho, entorce de joelho, entorce de tornozelo, acontece nos últimos 15 minutos do jogo. Não acontece no meio do jogo. Mas o cara está desgastado. Então a gente já tem ferramenta, e muita ferramenta, para entender os processos e intervir nos processos. O problema é que intervir no processo não é tão simples. Envolve outras questões que eu não vou ficar batendo no horário televisivo, tudo e tudo mais. Bom, mas de qualquer forma, isso aqui não tem como eu mexer, né? Não tem como eu mexer em uma situação anatômica. Eu tenho que mexer em outros aspectos. Então você tem um braço de resistência maior, e obviamente esse glúteo sofre mais para manter essa estabilidade, cada vez que ela bate o pé no chão. E aí a gente vê essas questões doidas aí, ó. Então vai fazer um salto num caixote, e está envergando tudo ali, né? Então perdeu completamente o processo de estabilidade ativa, e pode olhar que a coluna dela está mais inclinada para a direita, então já começou perdendo. Não sei qual foi o primeiro, mas tudo está junto. Eu acredito muito no perder primeiro a estabilidade central. Aí a perna desaba, a coxa desaba, a perna compensa para o lado oposto, desaba o pé. E aí, ó, é força de cisalhamento para todo lado, né? As relações patelofemorais, como a gente conhece muito bem, né? Então, na verdade, é o fêmur que roda medialmente, não é a patela que lateraliza, tá? E aí você tem toque, você tem pontos focais de pressão, condromalassa, luxação patelar, fratura, a patela bate no cônjuge lateral, arrebenta. Beleza, e assim vai. Obviamente que é o mesmo mecanismo de lesão da LCA, que é o foco da aula de hoje. Então, se eu não corrigir esse processo, e aí a conversa não é tão simples, num processo de estabilização dinâmica, conscientização do gesto, tudo bem? Ganho gradativo, coordenativo de todo o complexo, e não de um músculo isoladamente. Não estou falando certo e errado, estou falando do meu conceito, tá? Mesmo porque se eu trabalho isolado, eu faço só o glúteo aqui, ó, cadeia aberta. Aí trabalha ali, só abdômen, só cor, faz pranchinha. Tudo bem, aí você acha que na hora que ele está correndo, tudo isso aí se encontra? Se em nenhum momento eu trabalhei isso de forma combinada? É difícil de entender isso aí. Bom, essa é a minha opinião, tudo bem? E se a gente for falar de pré-ativação, então, aí eu jogo isso aí tudo pelo ralo. Porque pré-ativação, ela acontece com dois sistemas clássicos, que Rhodes já falou em 1998. Carga e velocidade. É resposta de carga. Então, se eu não botar o pé no chão, meu amigo, a ativação não é alta. Tudo bem? Vocês entendem? Não é força o quanto o músculo contraiu, é o quanto o músculo veio contraindo antes, que é o que te salva na hora que você está caindo. Então, eu já respondi a tua pergunta, Gustavo. Para eu trabalhar o coordenativo, você tem que fazer cadeia aberta, cadeia fechada. E, obviamente, tem vários processos, você que faz musculação e tudo mais, para agachar tem, eu tenho 10 itens que o cara tem que entender antes de agachar. Desde a contração do esfíncter anal. Tudo bem? Para aumentar a pressão baixa, para segurar a coluna, senão ela vara teu corpo, né? Você perde urina e assim vai. Então, desse assunto aqui, a gente sairia para várias aulas. Então, é o que eu falei, a minha ideia aqui era cutucar e mostrar alguns pontos que a gente tem que pensar. Então, ficar fatiando o nosso paciente, vou trabalhar a cadeia aberta, no ângulo de proteção, porque eu estou com 6 semanas. Até que ponto isso? Pode ser feito? Pode, mas até que ponto isso realmente vai se traduzir lá no final, funcionalmente, no coordenativo de tudo junto? É de se pensar. Então, é isso que eu vim levantar aqui. Vamos pensar um pouquinho melhor sobre esse aspecto de reabilitação, tá? E, obviamente, não é para ficar pegando o protocolo e seguindo. Protocolo é um norte. Principalmente, de onde as cargas são prejudiciais. Como elaborar o tratamento? É o teu paciente, a tua avaliação diária. Ele operou, veio para mim depois de 3 semanas, porque não tinha vaga. Ela operou, veio de imediato até o mesmo paciente. Os dois estão na fase de necrose. Mas essa aqui, eu comecei desde o início. Esse cara aqui já teve posições viciosas, poupou a carga. Tem inibição de todo o complexo. Fala, temos, eu garanto. O transverso dele está falhando. Porque ele ficou pisando mais numa perna, tá? Isso é automático. Isso é posição antálgica. Todo mundo faz, inconsciente. Ela, se eu corrigir desde o início, eu quebro esse padrão. Então, é isso. É conhecimento que traz o norte. Então, não precisa ficar repetindo o protocolozinho, porque não vai dar certo, tá? Repete o protocolo no sentido do que eu não devo fazer por risco ao paciente. Isso eu tenho que saber. O que é uma fase de necrose, revascularização, proliferação. Isso aí eu tenho que saber. Onde se encaixa em tempo, tá? Bom, esse trabalho aqui, ó. Mais uma vez, foi feito lá, comparando homem e mulher sem fadiga. E aí, meu amigo, joelho flete menos da mulher. Quadril flete menos da mulher. Rotação maior do joelho para dentro, que é o valgo da mulher. Maior rotação de quadril. Estou dando uma simplificada aqui, porque eu já, acho que eu comi um tempo enorme aqui. Nem cheguei em tratamento ainda. E maior adução. Então, você mulher faz mais valgo dinâmico, por tudo que a gente já falou. Coordenativo, quadril. E essa frenagem brusca, aí a gente entende assim, conversando com outros amigos aí da biomecânica, é a tentativa de evitar, porque quanto mais o joelho desce, fica mais difícil segurar quando eu falho desde o início. Então, a tendência a valgo é maior. Então, quando ela frena brusca, é para evitar essa dissipação de energia mesmo. Só que é, na minha interpretação, uma tentativa frustrada. Funciona uma vez, duas vezes, no meio da partida não funciona mais. Porque isso aqui gasta muita energia. O que vai trazer mais fadiga. Mais atrás, ela vai cada vez mais falhar essa musculatura nesse processo. Aí ela começa a torcer o joelho. E que foi até bom, falhou um dos vídeos ali, que tem um vídeo feio, de uma atleta brasileira. Eu esqueci o nome dela. E ela salta, faz um ataque na ponta, na oposta esquerda. E ela cai no hipodal, e simplesmente ela faz um valgo, e quase que o joelho dela sai para fora do corpo. Tudo bem? É óbvio que ali a musculatura não veio acordada. Tudo bem? É nítido. Bate de uma vez. Não teve músculo nenhum agindo ali. E era final do jogo. E o vôlei ainda tem, só para amarrar, o vôlei ainda tem esses problemas, né? Cinco sets. Em algumas competições eles jogam todo dia. Cara, isso é impossível. O cara não está... O sistema de fadiga aí, eu não conheço nada. Ah, recover, saber. Laser, é verdade. E ó, aqui de laser eu entendo, né? Melhora mesmo, mas ninguém é que é vara de condão, né? Todo mundo se desgastou. Tudo bem? Perigoso. Fala. O que que tem essa intercalação? Ah. Ensinar seu atleta, tanto a descer na hora de agachar, quanto também... Olha aí, que beleza. É o que a gente já faz, já faz 20 anos. Com o pessoal do vôlei e do basquete. Fazia lá no Finasa, que foi uma das primeiras equipes que eu tive contato, né? Que é, até hoje, se eu não me engano, é Molico e tudo mais. Foi BCN, vai ter foto delas aí. É isso, é treino coordenativo. É aprender a fazer um gesto melhor para dissipar energia. Tudo que é treinado é... Aí, juntei a tua resposta com a dela. Perguntou aqui, em relação ao treinamento, se tem como gerar um gesto melhor, e esse gesto melhor, dissipar melhor energia e evitar um processo de fadiga. É isso, eles já começaram a linkar as coisas. Então, primeiro eu tenho que entender como acontece, para depois intervir. Se não, eu não vou conseguir. Tudo bem, gente? Bom, e aí também, olha que interessante. Ativação... Eu acabei batendo aí, ele minimizou. Tem como aumentar para mim? Então, a mesma questão, em questão da questão cinética, né? A atuação muscular. As mulheres teve mais ação do quadríceps do que do homem. É óbvio, ela não frenou mais brusco? O quadríceps dela contraiu mais. Só que o quadríceps dela é o que puxa a tibia para frente. Olha que coisinha estranha. Então, frena bruscamente. Se ela dá uma falhada ali, o quadríceps dela está gritando e o escotibial dela não está acompanhando, por fadiga. Aí você tem o mecanismo de anteriorização e quem freia isso está atrasado. Tudo bem, gente? Bom, estão dando sequência aí, ó. Essa é a conclusão, que elas têm atraso, a estratégia não é legal, com flexão diminuída de quadril e joelho e ativação aumentada do quadríceps. Esse pacote todo aí, cisalhamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Aí não só LCA. Estresse articular, aí vai longe a conversa. Próprio tendão patelar, tendinites. Muito bom. Então, tratamento. Conservador ou cirúrgico? O cara lesiona um LCA. Qual é a conduta? Bom, essa resposta no passado era muito direta, né? Atleta tem que operar. Hoje em dia a gente tem dados da literatura, onde tem situações que o conservador resolve o problema. Resolve o problema no sentido de dar condições de vida, função e estabilidade ativa. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, se vocês perguntarem, Sabag, você tem efetivamente um cálculo que fala, pô, esse aqui vai bem no conservador? Não, isso não existe ainda. Se quiserem desenvolver, vocês vão virar referência na literatura. Falta um logaritmo de você fazer uma conta entre vários itens, sexo, qual esporte, idade, a habilidade que ela tem já no pós-lesão, que isso interfere também, e tentar padronizar pontuações. E naquela pontuação, fala, até aqui não vai bem e até aqui vai bem. Isso não existe hoje, eu afirmo para vocês. Porque a gente tem uma revisão de 2018 que inclusive aponta para isso. Tudo bem, mas já melhorou. A gente já sabe que funciona para muitos atletas aí. Então tá aí, função do joelho foi avaliada, força, questionários específicos do joelho, tá? Se vocês quiserem buscar, tem na literatura lá. Fizeram cinco semanas de tratamento e acompanharam por dois anos. De 100 atletas que fizeram, metade funcionou. Bom, se você puder falar para o cara que ele tem 50% de chance, né? De não operar o joelho. Bom, mas pode falhar também. Tudo bem? Tem 50% de chance. Ainda não temos um logaritmo para falar que a chance vai ser maior. Beleza? Agora é óbvio que isso vai do conhecimento também do próprio esporte. O nosso amigo, que eu acabei de citar, ele não cabe num tratamento conservador. Um atleta pesado e que na luta dele existe luta corpo a corpo. Queda, queda de perna, impossível. Ele vai torcer esse joelho. Mas esportes onde o contato é menor, vôlei, por exemplo, eu pensaria muito bem nessa ideia. Oi? Desculpa. É, na verdade esse trabalho aqui foi feito com mulheres, ele não comenta essa questão de estatura. Na verdade, independentemente da estatura, o que manda é um controle. Tudo bem? Eu teria mais medo de uma baixinha do que uma alta. Por quê? Porque a baixinha geralmente tem o quadril mais largo. Tudo bem? A alta é mais longe de linha. Em geral, mas obviamente comparando uma mulher longe de linha com um homem, ela também vai ter um quadril mais largo. O grande problema aí é a falha no quesito fadigar mais rápido, né? Entendeu? Batir tua pergunta? E olha que interessante. Ele mostra, ó. Ativação aqui numa reabilitação sozinha. Principalmente em mulheres. Em indivíduos mais velhos. Então, eles já estão apontando. Cara mais em final de carreira. Esse cara aqui vale a pena, viu? Tentar. Por quê? Porque se funcionar, você tirou ele de uma cirurgia. No mínimo, vai tirar ele um ano. Do próprio esporte que ele faz. Seis meses de reabilitação. A oito. Mais o tempo que ele vai voltar em alta. Tá, ele é um ano que já foi embora. Então, é isso aqui que a literatura vem apontando. Mulher funciona melhor. E mesmo o sexo masculino, os atletas mais velhos, tá? Opa. Caramba, bati de novo, gente. Desculpa aí. É, mas às vezes você tá batendo aqui e enfia a mão em mais de um aqui. Bom. E aí, dando sequência. Em relação à questão também funcional após cinco anos e a questão radiográfica. Porque aí você fala, mas se não operar, esse joelho vai ficar sambando aí? É artrose. É, só que aí que tá. Esse joelho sambando com carga é artrose. Passivamente é óbvio. A gente já falou, o ligamento é um restritor passivo. Se o cara tá relaxado e eu fizer a gaveta, ele vai ter gaveta pro resto da vida dele. É óbvio. Isso não tem nenhuma dúvida sobre isso. Só que onde que eu tenho efetivamente carga? Quando eu tenho carga. Não passivo. Então, se ativamente ele tem função boa, é porque esse joelho tá sendo, de alguma forma, o sistema nervoso central conseguiu criar adaptações pra corrigir a falta próprio receptivo do ligamento. Então, o próprio Fuso tá dando conta do recado. Os alredores ali, né? Os colaterais estão ajudando. Algumas pessoas conseguem, outras não. A maioria não, inclusive, tá? Mas existe a possibilidade. Tudo bem? E aí eles fizeram isso aqui e avaliaram a longo prazo. E a artrose? Não tem diferença. Funcional, não tem diferença. Então, pra esses que funcionaram, pelo menos há cinco anos, tá? Você fala, ah, mas o joelho operado não vai ter artrose? Vai também, viu? Porque a cirurgia faz um estrago lá dentro. Só pra comentar rapidamente. Não pense que eu operei e não vou ter artrose de joelho, não. Porque a tua chance é muito mais gradativa de desenvolver sobrecarga, porque você já machucou a cartilagem ali. Então, ela já não tá com toda a sua cobertura e o nivelamento como era antes, tá? Bom, e aí tem várias questões funcionais. Eu tô acelerando um pouquinho, depois eu passo, eles dão uma olhadinha. E avaliou também as questões radiográficas e não teve diferença. Então, pra aquele cara que ele teve um bom desenvolvimento com o conservador e ele tem função, ou seja, ele salta, o joelho não torce, ele corre, o joelho não torce, pode mandar bala. Porque a artrose dele com o cara que operou vai ser igual. E se tá funcionando, ele saiu da cirurgia. E deixar bem claro uma coisa, hein? A cirurgia, ela restitui uma questão mecânica. Segura teu joelho. A questão proprioceptiva nunca mais. Tá claro isso? Você pôs um tendão no lugar do ligamento. Não tem mais mecanocceptor ali. Beleza? Então, o delay dos isquios tibiais, independente se eu fiz tendão patelar ou sem tendine graça, nunca mais é o mesmo. Se tá conseguindo gerar um bom processo, você também tá gerando uma adaptação. O teu fuso tá compensando. Então, é por isso que a gente trabalha bastante resposta neuromotora. Você tá fazendo isso. Você tá treinando esse indivíduo a desenvolver uma habilidade pra compensar uma informação aferente. Com ligamento ou sem ligamento? Beleza? Muito bom. E aí tem vários enxeridos. O mais comum são os flexores e o tendão quadricipital. Então, eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, não. Questão da resistência, hoje em dia a gente já sabe. No passado, você achava que o tendão patelar era muito mais forte. A fixação, ela é melhor, tá? Porque é osso, tendão, osso. Osso em osso, fixa melhor. Ali é endoboto. Mas a força de resistência, inclusive no cadáver, né? Feito em trabalho de biomecânico, é até mais forte, você me entende de graça. Mas, bom, a questão nem é essa. Porque hoje em dia as cirurgias, elas são equivalentes. Mas, dificilmente você perde uma cirurgia por uma questão de erro. Ou por uma má colocação de eleafrocha. Tudo bem? A questão é outra. Ó, uma revisão de 2018. Eles avaliaram... Opa, desculpa de novo. Eles avaliaram o isocinético. Força do quadrice, força do isquio. Num grupo que operou com o tendão patelar e grupo que operou com o tendão patelar. É uma coisa muito óbvia. Depois de seis meses, o que operou com o tendão quadricipital, né? O patelar. Teve mais déficit do quadrice comparado ao grupo que fez semitendino e graça. E vice-versa. O cara que operou semitendino e graça, teve mais déficit de semitendino e graça. Ou seja, desflexou de joelho, na flexão do joelho, comparado ao grupo que operou com o tendão patelar. Força é um dos itens. Já sei que vai ter diferença. A longo prazo isso se compensa, tá? O problema nem é esse. O problema é a questão. Qual é a melhor alternativa? Ainda a gente não tem fechado essa resposta. O que eu tenho que ter em mente é que nenhuma das duas é boa. O bom é não machucar. Por isso que eu comecei uma conversa aqui, falando de como entender o processo para tentar evitar o problema. Mas se ele aconteceu, e obviamente se tiver uma equipe, você tem a sua voz ativa junto com o cirurgião, junto com o médico, e expor sua opinião vale a pena. E obviamente o cirurgião que trabalha com o esporte, ele tem que entender muito bem esse esporte. Para ver os prós e contras em relação a qual cirurgia. Na minha humilde interpretação, pegando futebol, que é o mais comum, futebol, pensar no semitendino e graça é uma coisa meio complicada. No passado se fez muito. Eu inclusive operei já o LCA, fiz semitendino e graça. Você pega um esporte que tem chute e aceleração. Os caras tem uma coxa extremamente desenvolvida. A gente já tem uma discrepância, o acelerador sempre é mais forte que o freio. Por isso que o freio tem que contrair antes da aceleração. Senão ele não dá conta. Todo acelerador é mais forte que o freio. Não existe igual. Tudo bem? O quadrisco é mais forte que o isquio. Qualquer isocinético mostra isso. E aí eu já tirei um isquio. Você fala, sabagem, mas o bíceps vai compensar, vai compensar a força. E o delay? Vocês estão sacando onde eu quero chegar aqui? Ele já vai ter o delay natural, porque ele não tem LCA. E agora ele tem um músculo sozinho para fazer toda a frenagem, independente de ser forte ou não. É isso que os caras têm que pensar na hora de escolher. Se você for falar a curto prazo, vamos pegar para a gente, fisioterapia. Tratar o semitendino é muito mais tranquilo em relação a complicações. Dor anterior no joelho, você não mexeu. Condrou uma lástice. É muito mais fácil trabalhar a ADM. Parece que a curto prazo, em relação a problemas curto prazo, o semitendino e graça oferecem menos. A longo prazo tem pouca ciência. Por quê? Porque tem poucos estudos. É evolutivo de 20 anos. Não tem, inclusive. A longo prazo eu tenho minhas dúvidas. Tudo bem? Só estou levantando aqui. Se é um atleta que fica muito tempo de joelho no chão, jiu-jitsu, por exemplo, aí o tendão patelar pode ser um problema. Então é isso, gente. Essa é a balança. Tem que pensar no que o cara faz, no que o atleta faz. Pra estragar o menos possível o dia a dia dele. E mais uma vez, nenhuma das duas é 100%. Todas trazem complicações porque é isso, você está reconstruindo, você tem tecido lesado. Você tirou, inclusive, enxerte, você machucou outros tecidos pra reconstruir esse ligamento. Tudo bem? Isso falando em poucas palavras, tá? Tudo bem? Beleza? De qualquer forma, independente se é tendão patelar, sem tendinho de graça, o delay vai existir, tá? O delay, o atraso. Por isso que a gente treina muito a resposta neuromotor. Pra tentar compensar esse atraso. Senão ele faz uma nova lesão. Passa dois, três anos, rompeu de novo, vai ser a outra fatalidade. Aí eu levanto de novo a bola. Foi mesmo uma outra fatalidade? Tudo bem? Tem trabalhos, inclusive teve uma palestra há tempos atrás na Sonarf, onde eu levantei essa bola lá. Um cara excelente, inclusive palestrando, não sei se algum de vocês estavam lá. E ele bateu nessa tecla. Mulheres, atletas, depois de seis anos de pós-operatório, às vezes ainda apresentavam falhas cinemáticas. Tudo bem? Bati um pé antes do outro, numa queda. Pô, se ela tem falha cinemática, ela tá batendo uma perna antes da outra, é óbvio que uma tá recebendo mais carga e a outra tá inibindo. Se eu tô tirando a carga, essa musculatura não é que ela tá enfraquecendo, ela tá ficando lenta. Essa perna tá correndo risco. A outra também, vai fadigar mais cedo. E de quem é a culpa disso aí? De quem tratou o cara. Eu vou voltar na primeira conversa que a gente começou lá no início da aula. Se eu não identificar erros mecânicos, isso é um erro mecânico, que ela adquiriu por dor. Se você não quebrar esse padrão, isso é um padrão antálgico. Ela protegeu a perna, com medo. Isso enraizou. Foi criado um pacote neuromotor, sistema nervoso central, que lá virou a verdade dela. Dali em diante, se eu não corrigir, pro resto da vida ela vai bater uma perna, nem que seja centésimos de segundos antes da outra. Isso aí já é um estrago gigantesco. Quem tem que ver isso? A gente. Quem reabilita é a gente. O médico já fez a parte dele, ele fez a cirurgia. Tudo bem? Tá claro isso? Então, mais uma vez, ficar lá naquele negocinho, fiz o seu sinérico, tá forte, volta pro campo. O quanto você avaliou da função mecânica do que ele faz no campo? Essa é a primeira pergunta. Você avaliou ele correndo? Avaliou ele saltando, cabeceando uma bola? Avaliou ele mudando de direção? Melhor ainda, avalia ele saltando com uma perna só. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, eu não fiz isso. Antes disso, você fez isso na reabilitação? Tudo bem? Você filmou? Botou em câmera lenta? Mostrou pra ele? Olha aqui o momento que o teu joelho tá vindo pra dentro. A gente tem que corrigir isso aí. Conceitização é o primeiro passo. Tudo bem, gente? Bom, e eu teria aqui uma enxurrada de artigos desse caminho, só que eu parei por aqui, senão a gente não chega nem no tratamento. Veja que o assunto não é simples e nem curto. Aqui eu tenho um tiro curto, uma hora e meia. Então, eu tô tentando pegar um pedaço, uma parcela de cada situação, pra gente apresentar aqui e mostrar que tem ciência em cada item que eu tô batendo. Bom, então isso aqui a gente tem que ter em mente. Qual é o processo de maturação do enxerto? A famosa ligamentização dessa lesão. Ou seja, esse processo, no primeiro momento que você arrancou o tendão dos flexores ou do patelar, ele tá morrendo. Tá necrosando, não tem sangue nesse enxerto. Então, a cada dia, esse ligamento, né, esse substituto, né, esse enxerto, ele tá ficando cada vez mais fraco. Então, é a fase que eu tenho que ter mais cuidado, obviamente. O primeiro mês é o mês de cautela. Você não vai mandar o cara mudar a direção, acelerar, saltar, porque esse enxerto, ele tá enfraquecendo. E gradativamente, ele vai melhorando a sua força tensa, por quê? Porque começa a revascularizar. E aí, vem novas células, vai ser, né, uma proliferação ali de tenócitos. Aí, ele vai aumentando a sua força tensa, é uma coisa óbvia. Não é à toa que o nosso protocolo começa mais simplesinho, e eu vou acelerando até chegar próximo de liberar ele pro esporte. Não é à toa que tem essa escadinha gradativa aí. Bom, então tá aí, tá? Não vou ficar lendo uma por uma, não. Então, numa fase inicial aí, controlar o edema, inflamação, pensar na cicatriz. Na ADM, acordar essa musculatura, que não tá fraca ainda, ela tá inibida. Tudo bem? É um padrão fisiológico. Tudo bem? Uma inibição artrogênica, não precisa nem machucar. Você enfiar um artroscópio dentro do joelho do cara, a tendência é esse quadril se dar uma desligadinha. Por quê? Porque é uma resposta autogênica. Precisa não mexer a perna, ele entende como lesão. O acelerador tem que desligar, precisa não mexer a perna, né, não precisa melhorar. É assim que o teu corpo reage. Mas não é muito boa essa estratégia não. Quanto antes você dá uma despertada nesse músculo, melhor. Menos problemas você vai ter na frente. De inibição, depois fraqueza, vai dar mais trabalho. Melhor manter do que ficar ganhando, né? Que vai perder de qualquer forma. Porque no início eu não consigo pôr grandes cargas. Você não pode, inclusive. É onde eu gosto da eletrofimulação. Nessa hora eu gosto dela. Depois eu tiro. Então tá lá, tudo bem. Controle neuromotor, manter as condições treináveis. Ele vai pra fazer lá, tá? Fica sentado, batendo bola, arremessa. Dentro do que ele pode. Em pé, sem mudança de direção, sem saltar. Não fica sentadinho assistindo TV não, viu? Só falando do atleta, tá? Uma fase inicial, ele pode proteger ali, pelo menos na primeira semana. Mas isso é mais pra cuidado, tá? Por situação de segurança. O enxerto aguenta a carga axial total, beleza? Já foi feito esses testes aí. Dá mais trabalho. Se você botar 5 quilinhos na perna e mandar fazer uma cadeia aberta, é mil vezes mais perigoso do que ele andar sem muleta. Beleza? Ó, isso aqui eu tô acelerando, porque isso aqui já é coisa antiga. O price, maravilha. Price é lindo numa fase inicial. Tudo bem? Você resfria, diminui o metabolismo, alivia a dor. Posicionamento, drenagem e compressão externa. Nossa, bagunça, eu não tenho um polar care, um cryocuff. Meu amigão, gelo picado, saquinho de gelo. Em faixa, faixa creme aí, deve custar R$2,00 na farmácia. E travesseiro, posiciona, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, numa fase inicial vem muito bem. Depois vem um contraste, se você quiser, né? Tem alguns recursos também físicos de eletro-termofototerapia, que eu não coloquei aqui, pra dar uma encurtada pra gente poder falar de exercício. Mas tem bastante coisa que a gente usa nessa fase aí, tá? Fica pra uma próxima oportunidade aí. ADM, fundamental nesse primeiro momento, porque senão ele perde mesmo. E principalmente, ele tem que ter consciência que não é pra deixar o joelho semifletido. Isso é posição antálgica. Semifletido relaxa, distribui melhor a edema. Só que aí você vai desenvolvendo tensão posterior de cápsula. E se você não estendeu o joelho, meu amigão, você acabou com toda a tua marcha. Beleza? Com poucos graus de flexão, eu ando. Eu levanto e sento. Com 15 graus de déficit de extensão, você já não bota o calcânio no chão. Você vai fazer uma compensatória gigantesca. Então, não pode perder a extensão total. Orienta, quando estiver sentadinho, bota lá um banquinho, uma cadeia, deixa o joelho estendido. Quando estiver em pé, joelho estendido. É muito simples. Você orientou, o cara faz. Não vai perder em nada. E a flexão, você vai ter tempo pra ganhar. E a dica, orienta pra ele te ajudar em casa. É um exercício muito... São básicos, né? Fletir o joelho, estender o joelho. Da forma que você achar melhor. Mobilizar a patela também. Cima pra baixo, lá pro medial. Você ensina o paciente, ele faz. Aqui um CPM, tá? Pensando em hospital. Mas a melhor fisioterapia é o próprio paciente fazendo e você fazendo, tá? Tem até teste de mestrado em cima disso. Mas se você tem um monte de pacientes no hospital, você bota lá, põe a angulação 90 graus. Ele fica fazendo 10 minutos pra você lá. Flete, estende. Você põe a velocidade. Tudo bonitinho. Isso aqui eu tirei de internet, olha. O cara lá, tem inclusive... Não sei se tá dando pra ver os pontos lá. Olha aí, que amplitude linda. Pós-operatório, cara. Tudo bem, se você estimular, ganha. E ganha rápido. Se não estimular, vai gerando tecido cicatricial. Aí dá trabalho. Que é o grande problema, muitas vezes, em clínica e escola. O cara chega depois de duas semanas, três semanas. Aí já chega com fibrosa instalada. Aí você sofre um pouco e o paciente também. E aí tem recursos pra tentar facilitar isso aí, tá? Eu não abranger, não bati tanto na tela de mobilização articular. Mas ela caminha e caminha muito bem. Eu mobilizo antes, só pra fechar, Marcão. Anterior não, hein? Eu mobilizo o posterior, grau 3, 4, pra facilitar o ganho de flexão, que é o que ele pede. Aí você faz a passiva. Fala, Marcão. Qual é essa primeira terapia aí? Você tem que ter a perna e o perna e o perna fechar? Não, é um movimento passivo. Ele tá fazendo um alto assistido. Ele apoia o pé, com a outra perna, a perna na parede é pra perna não cair de uma vez. Ele tá segurando. E ele vai fletindo pra ganhar ADM. Amplitude de movimento. Não, é um movimento alto assistido de flexão no joelho. Ele tá se assistindo a fazer flexão no joelho. Tudo bem? É um movimento articular, tá ganhando ADM. Aqui também, ativamente. Ele auxilia com a mão pra fazer a forçada no final. Só cuidado com hiperextensão aqui. Nessa aqui ele empurra demais, não precisa, tá? Só empurrar a perninha pra baixo no nível da cama, tá lindo. É extensão completa. Olha aí. Pode falar. Não, cara. Na verdade, você faz o protocolo que você achar melhor. Aí, na verdade, qual a ideia? Que ele faça pelo menos todo dia. Três séries. Se ele fizer isso aí, tá lindo. Se ele fizer duas vezes ao dia, de manhã até, melhor ainda. Se ele fizer três. Porque não tem limite. Você não tá cansando o músculo. É diferente de um exercício físico. Você tá trabalhando ADM. ADM não tem restrição. Ah, que jeito, cara. Explica pra mim aí. Vamos lá. Cara, se o movimento passivo estragar o encheido, primeiro que você pode começar a trabalhar braço de força aí, queda de braço, que isso é forte mesmo. Segundo, uma carga axial é muito maior do que uma força de fletir o joelho. Não, isso aí não existe, cara. A não ser que você faça a hiperextensão do joelho, como eu até falei, que lá eu não acho legal, não. Não, extensão zero. Porque as cargas efetivas em cima de um LCA, grande, elas acontecem no final do movimento, tá? É de 45 a extensão completa. Você tá fletindo pra trás. Então a carga ali é muito pequena. É de posteriorização da tíbia, não de anteriorização da tíbia. Beleza? Não precisa ter medo não. Mas e outra, cara? Sendo bem honesto. Qual que é o teu nome mesmo? Desculpa. O Vinícius perguntou em relação às questões da carga pra machucar o encheido. Nem precisa fazer o cara sofrer. Eu, basicamente, trabalho muito com questões dinâmicas. Então se eu ensino ele a agachar, sentar e levantar, conforme ele vai sentando e levantando, ele tá ganhando amplitude de flexão do joelho, funcionalmente, no limite dele, com todo o controle dele, com segurança dele, sem eu pôr a mão nele. Então ele não fica tenso e vai até o final. Tudo bem, ele com o pezinho na parede, ele não tem medo. Por quê? Porque ele não tá tenso, que vai alguém forçar e vai gerar dor. Por isso que eu gosto de mobilizar antes. Quando você mobiliza antes, você solta o tecido, movimento artrocinemático. Você facilitou o artrocinemático, esse joelho desliza. É isso. E se eu vejo que eu pego uma situação de fibrose mesmo, pego lá uma situação mais gritante, aí eu uso outros recursos pra facilitar, aí eu uso calor. Eu não tô abraçando muito nessa questão, porque aí aumenta a extensibilidade e facilita o meu serviço. O cara não vai pra lá pra sofrer. É lógico que você vai forçar um pouquinho aquele final de movimento. Mas se você trabalhar direitinho desde o início, ele não vai sofrer. Fala, fala. Não, depois que acabar a anestesia, você diz a fase hospitalar? Não, a fase hospitalar ele vai fazer, tem protocolo. Eu não abracei muito isso, porque geralmente o cara hoje em dia fica um dia no pós-operatório. Então, muitas vezes nem é tanto ali, você vai dar mais orientações, é mais importante do que mexer em alguma coisa. Tá cheio de dor, vai tirar o dreno naquele dia. E a grande função ali de quem tá trabalhando, ensina ele a contrair, ensina ele a mexer, e fala pra ele procurar uma fisioterapia ambulatorial, que essa é longa. Que ele tem que começar o mais rápido possível. Sim, pô. Não, tem inclusive o pós-operatório de LCA, antigamente era 3 dias, hoje em dia é 1. É isso, ensinar a empurrar, mexer, falar pra evitar a cadeia aberta. É isso aí. Ele perguntou em relação ao pós-operatório, na fase hospitalar, quais seriam as abordagens, né? E aí eu direcionei em relação a algumas situações no pós-operatório imediato, e a orientação em casa, e a orientação de buscar uma fisioterapia ambulatorial, que o tratamento é longo. Beleza? Bom, dando sequência, esse cara aqui, eu tenho a permissão, não é meu atleta, jogador de futebol, jogava aí, um time aí da Grande São Paulo, e ele tá aqui com uma semana de pós-operatório. Vocês estão vendo a diferença de contração muscular? Nem tem quadríceps aqui. Você acha que deu tempo esse quadríceps enfraquecer desse jeito em uma semana? Impossível, isso aqui é inibição pura. Quadríceps tá aí, ele só não vem. Essa é a hora que eu mando a corrente ali, a corrente ela é sem educação, ela não respeita a fisiologia. Ela vem e espalha pro músculo, amigão, o músculo contrai. Tudo bem? Aí eu acho bem interessante. E aqui mostrando algumas coisas, e olha que interessante, a crioterapia é legal, porque alivia a dor, começa a quebrar esse padrão, o cara começa a contrair, o exercício é óbvio, só que às vezes você quer o exercício, o músculo não vem. A eletrofimulação tem, segundo o autor, uma baixa evidência, e algumas coisas que não funcionam. O que eu faço? Eu pego a eletrofimulação e jogo junto com o exercício. Aí eu potencializo o negócio. Porque a eletrofimulação sozinha também, você não tá gerando controle no motor efetivo. Tem que ser junto. Pede pra contrair junto, depois você agacha junto. É isso. Aí vai bem. E nesse caminho aí, eu tenho uma experiência gigante, tá? Então olha aqui uma foto pra provar que a gente já faz isso há muito tempo. Isso aqui, meu amigão, é 1999. Tudo bem? Tá lá, BCN. Era o começo do começo, depois virou finasa. Uma eletrofimulaçãozinha, apoiozinho no calcânico pra fazer a extensão completa e força contra... Isso aqui é posto-operatório, imediato. Saiu do hospital, é o dia seguinte. Atleta de alto nível, né? Do vôlei. Bom... Respaldo da literatura. Todos os trabalhos que compararam eletrofimulação no início com os que não fizeram, o ganho de força muscular lá no final foi maior, porque você acordou mais rápido. O ganho funcional foi melhor. Eletrofimulação vai ser o único recurso que eu vou falar, tá? Como eu falei de crioterapia também. Mais nada, beleza? Eu vou ficar no exercício, porque basicamente o exercício eu já tenho um tempo reduzido, então vamos focar no que é mais importante. Como eu falo, eu uso muito eletrofimulação, demais. Quem é meu aluno aí sabe, sou professor há 20 anos nessa área. É uma ferramenta, no meu modo de ver, fundamental e indispensável em qualquer área. No esporte, então, nem se fala. Mas ela é uma ferramenta que potencializa os meus ganhos. Tudo bem? Aqui um outro trabalho de eletrofimulação, esse foi mais a fundo. ele avaliou força, edema, dor, função, a longo prazo, tá? Foi avaliando a primeira semana, segunda semana, final do protocolo. E ele viu isso, foi melhor em todos os sentidos. Olha lá, uma eletrofimulação. Esse menino aqui era do estágio, lá em uma das instituições que eu trabalhei. E ele veio pra gente com quatro semanas de pós-operatório sem fazer nada, de fisioterapia. Ele estava na fila de espera. Então esse foi o primeiro dia. Mostrei, a gente apresenta o recurso, fala o que vai acontecer. Fez a contração do próprio aparelho. E eu já associei exercício. É a primeira vez que ele fez um exercício de extensão terminal. Exercício simples, apoiadinho lá no... Reconheceram aí, pessoal de fogo. Então você faz lá uma extensão terminal com a corrente estalando junto, tá? Então você calcula quanto tempo ele vai gastar no exercício. Aí o tempo on que você vai pôr no aparelho pra bater junto. Se você quer lá 50 segundos de intervalo, você põe o off 50 segundos de intervalo. E a coisa vai funcionar junto. Quatro séries, repetições, tá lindo. Você já trabalhou ali a força muscular e na verdade o despertar desse quadríceps aí. Quebrar esse padrão inibitório. Vem tratando com a gente, óbvio. Aqui até um eletrodo melhor, Alto adesivo, que é meu inclusive, né? Cedia também isso pra instituição, porque ela não comprava. E tá lá, ó. Do outro lado ele vai contrair, não sei se vai ser bem visível. Se você comparar a coxa dele esquerda lesionada com a direita, a diferença é gritante. E quando você olha a esquerda com a eletroestimulação, você vê que... Por quê? Porque é isso mesmo. A corrente ela é sem educação, ela não respeita a função do cara. Ela vai, quanto mais intensidade você joga, mais unidades motor. Então, a contração que ele tá fazendo ali não é máxima, não tá nem perto. E eu não consigo pôr grandes cargas, porque ele tá começando uma fase de revascularização, tá com duas semaninhas, com quatro semanas que começa. Como que eu vou botar uma grande carga? Não dá. Então a eletroestimulação é essa carga. Essa hora eu acho que ela encaixa. Acho não. Ela encaixa e encaixa muito bem. Depois que ele tiver uma melhora funcional, eu não preciso mais da corrente. Você vê o cara lá com seis meses, cinco meses fazendo correntes, na minha opinião, aí você tá perdendo tempo. Inclusive, você tá indo contra. Porque lá na frente você precisa acelerar, saltar, mudança, direcionar a corrente, não deixa. Ela atrapalha o gesto. Então aí, você tá indo contra um processo de reabilitação. Na minha interpretação. No início de protocolo, ela é linda. No meio pra frente, ela não cabe mais na minha interpretação. Deixar bem claro, não sou dono da verdade. E ó, eu deixei lá, cadeia aberta a partir de sexta semana. É ângulo de proteção, 90 a 45. Aí você me pergunta, você faz isso, Sabag? Não. Não faço nem a cadeia aberta inteira. Quem é aluno meu sabe que eu tenho um fundamento de cadeia fechada por toda a vantagem que ela existe. Não só de ações contra ações, mas pela questão da pré-ativação mesmo. Eu preciso do pé no chão. Agora, tem na literatura? Tem na literatura. Se você quiser usar, por isso que eu trouxe. Eu não sou dono da verdade mais uma vez. Só que se você trabalha direitinho nos últimos 40, no 90 a 45, tá? Extensão total, alavanca, olha o tamanho da alavanca. Beleza? Anteriorização da tíbia. Aí você está correndo o risco de latitude do enxerto. Aí você errou. Então ali, bota um cabinho de vassoura 45 para ele não passar. Ou se você tiver uma cadeira extensora, você breca ali em 45, aí ele bate, não tem como subir. Aí está tudo certo. Beleza? E aí, por que você não é a favor, Sabag? Além de todo o complexo biomecânico. Primeiro, um músculo sozinho. Mesmo que forte. Olha que eu nem fiz, hein? Fiz só um terço da amplitude dele. encaixar com todo o resto, trabalhando de forma isolada, eu já não acredito. Trabalhar o músculo num terço do movimento dele e achar que isso vai mudar a vida do cara lá na frente, eu tenho seis meses para tratar esse cara. Esse é conceito meu, tá? Eu não posso deixar de dar a minha opinião aqui também. Então, alguns não vão entrar aqui, porque é o que eu falei, né? Acabei não salvando alguns que a gente passei ali para o pendrive. Mas ali tem o... Vai aparecer mais para frente alguma coisa nesse sentido. Está no quadríceo e no glúteo dele. Então, ele agacha, aí eu estou trabalhando as mesmas musculaturas, na verdade, mais, né? Estou trabalhando toda a musculatura do membro inferior. E se você fez bonitinho toda a contração de região da coluna, você está trabalhando o core. Não é isso que ele precisa? Não é que ele vai andar, correr, saltar? Aí você está gerando uma coordenação entre os processos, porque existe, tá? Existe a coordenação clássica que vocês aprendem na faculdade, que é intramuscular. Como é que o músculo sabe que tem que pegar a vermelha ou a branca? Carga, função. Não é coordenativo isso? Agora, existe a coordenação que é muito mais fina que essa. Existe uma sequência de ação muscular. Tudo bem? Se você pegar os músculos, você vai ver que eles estão todos interligados por face. Nenhum está sozinho. Desde o tórico lombar até o final do joelho. Se eu pegar o tensor da face alata e subir, não tem fim. Vai até a tua coluna. Beleza? Então, se existe comunicação entre eles, é porque não fizeram à toa isso, né? Bom, mais uma vez, gente, isso aqui eu estou falando a pontinha do iceberg. Isso aqui eu tenho assunto para falar a semana inteira. Mas não caberia aqui pelo processo. Mas, pensando em força, puramente dito, também trabalha o quadríceps, trabalha o teu ísco, com proteção articular, que aí eu tenho a contração no anterior exatíbe, trabalha o glúteo máximo, trabalha o tríceps sural, trabalho, estabilização proximal distal, dou o gesto coordenativo. Eu já fiz um trabalho inteiro no mesmo tempo de quatro séries de exercícios. Trabalhou o adutor conjuntamente com o abdutor para estabilizar a pélvica e assim vai. Bom, aí é com vocês, tá? Aumenta a dificuldade conforme ele vai evoluindo, então a borrachinha. Na clínica lá, a gente não tinha carga. Esse cara aqui estava na hora de começar a botar barra nas costas dele, começar a pôr peso, mas a gente não tinha. Então qual era a carga que a gente tinha? Era isso. E era orientado para ele fazer isso externamente, na academia, que ele tinha lá na equipe que ele treinava. Era um atleta de jiu-jitsu esse aqui, tá? Lá de Guarulhos, inclusive, também, né? O pessoal de Guarulhos lá no fundo, lá. Bom, enfim, ah lá, esse abriu, pelo menos um. Então tá lá, ó, o mesmo gesto, agora no meio instável. Você vai pensar, Bax, você trabalha muito no meio instável? Hoje em dia, quase nada. E eu tenho minhas justificativas que eu vou só jogar aqui, tá? A questão de novo, ativação neuromotor, eu preciso de carga e velocidade. Eu tenho a carga, mas eu não consigo dar velocidade aí. Com o pé no chão, eu consigo. Consigo saltar, consigo acelerar o movimento. Então, numa fase inicial, uma fase inicial, cabe bem. Numa fase intermediária, fase final, não. Se você tá lá no final de um protocolo, ainda em cima de balancinho, prancha, na minha interpretação, você tá perdendo tempo. Você tinha que estar mudando em direção, saltando, pulando com uma perna só. Tudo bem? Mas, mais uma vez, eu não sou dono da verdade. Porque isso aqui é equilíbrio, gente. É cerebelar. Não é resposta neuromotor. Você vai falar, mas tem, né? Porque ele não tá desequilibrando. É, mas aí você tá jogando pra um monte de músculo. E não é isso que acontece na hora da carga. Tem músculos que vêm primeiramente. Eu tenho que potencializar eles. Porque eu nem tô falando quais são, tá? Nem quero entrar nesse prospecto. Então, pra isso, eu preciso ter meio estável. Porque eu preciso acelerar. Eu preciso saltar mesmo. Bom, isso fica pra uma próxima conversa. E outra coisa, hein? Não é pra achar o exercício bonitinho. Falar, vou fazer. Ele tem que conseguir fazer isso bem, tá? O segundo não abriu, né? Pra botar ele em cima de um balancinho com uma borracha puxando o joelho dele pra dentro e semi-agachando, o joelho dele tem que estar posicionado, centralizado, tá? Quadril, joelho e tornozelo. Não adianta eu fazer isso aqui e ele tá né? Chacoalhando pra todo lado. Você tá só gerando informações no fator mecanismo de lesão. Bom, eu acho que isso aqui é óbvio, né? Tudo bem? Bom, ativo livre das outras articulações. Tô até acelerando. Bicicleta é lindo no começo. Não só card respiratório. Você vai abaixando o banco. Ele é obrigado a erguer a perna pra forçar o movimento. Você trabalha ADM. Onde ADM aí? Não dói. Entendeu? Ele mesmo empurra com o tapé, né? Um ativo assistido. Eu gosto bastante de usar a bicicleta estacionária ali no início de protocolo pensando em ADM. Pró-percepção. Resposta neuromotora. Mais uma vez. Num começo de protocolo. Beleza. Uma fase inicial. Uma fase moderada. Intermediária. Final. Vale a pena mais o próprio chão. Obviamente que aqui eu também faço. Andar em linha reta. Calcâneo. E assim vai. Deslocamento lateral. E lembrar bem. Quando que eu evoluo? Essa menina tá legal pra dificultar o exercício? O que vocês acham? Posso jogar uma bola? Atrapalhar mais ainda ali? Pra gerar mais instabilidade pra ela? Ou ainda não tá na hora? Independente de tempo. Ela tá abrindo o braço e olhando pra baixo. Gente. Ela não tá segura em cima do objeto. Então não tá na hora. A gente tem que ter critérios pra evoluir. O cara cai daí, viu? Torce o joelho e se arrebenta. Beleza? Então não tá na hora. Quando ela ganhar habilidade, começar a parar de olhar, usar o recurso da visão. Abaixou esse braço? Aí eu evoluo. Aí você fica. Tenta o nipodal. Você joga o objeto. Pensando no esporte dela. Se é vôlei, começa a bater bola com ela. Se é futebol, faz um bate pronto. Aí é com vocês. Aí vai evoluindo. Bom, vou acelerar isso aqui. Intermediário, amigão. Tá aí os que existem. Tem que estar com a DM completa. Força muscular tem que estar equilibrada. Agora é a parte mais gostosa do protocolo. Você passou daquela fase proliferativa, tá depois de três meses. Agora você pode começar a saltar. Você acelera. É a fase mais gostosa. O cara não tem mais dor. Tá confiante. Só que segura também. Explica pra ele que ele não tá 100%. O enxerto tá regenerando. Porque senão ele acha que tá tudo bem. Vai lá, joga, esse final de semana sem avisar. Atleta, tem um monte aí, né? Não só atleta. Que abusa. O abusar também não é interessante. Ele pode se machucar. Quer usar a cadeia aberta? Então usa ela inteira. Aquele pedacinho de seis semanas, eu não consigo ver grande função. Então usa ela inteira depois de três meses. Alguns autores falam quatro. Mas três meses você já tem tendão formado pra todo lado. Aí aguenta. Tudo bem? Aí, vai aprimorando. Trote. Começa a mudança de direção. Associa a outra atleta pra aumentar a instabilidade. A menina tá segurando no meio. Veja que interessante. Como é que eu sei que tá bom? Ela tá olhando pro projétil. Ela tá olhando pra bola. Ela não tá olhando pro pé dela. Ela tá segura ali em cima daquele fator de instabilidade. Então, numa fase intermediária, se você acha interessante, ainda continua aí. Tudo bem? Numa nova oportunidade, eu mostro os porquês do que... em relação à carga, tá? Esse aqui era um atleta. Alguns vídeos eu vou até acelerar, tá? Um atleta de futsal. Inclusive, nem tem biotipo, né? Ele é bem alto. Esse aqui é 2007. Lesionou o LCA, recuperou com a gente no estágio lá também. Então, tá trabalhando lá o agachamento unipodal, uma borrachinha pra dificuldade. Podia ser na lateral também, puxando pra dentro, né? Pra forçar o valgo. Bom, aí exercício não tem fim, né, gente? É você entender o gesto e ir encaixando. Bom, se eu não me engano, ele sai daí, a gente faz um combinado. Vamos ver se vai acontecer isso aí. Deixa eu ver que tempo, que hora que é também. Eu acho que mais uns 10 minutinhos. Eu vou acelerar alguns vídeos, eu chego onde eu quero, tá? Quero chegar no final e falar um pouquinho de prevenção. Então, tem que... Lembra que resposta neuromotora, gente, em todos os aspectos, tem que envolver o esporte que ele faz. O que a gente tinha ali era debaixo de uma arquibancada. Isso aqui é lá em São Bernardo. Então, eu não tinha a quadra liberada pra mim, mas o ideal era dentro da quadra. Beleza? Com gol, goleiro. Olha o sabaco mais novinho aqui. Bom, aí vai. Aí não tem fim. Bom, isso aqui era uma fase intermediária também. Vamos lá, começa a fazer gesto, motor do esporte, deslocamento lateral e salto, isso é vôlei. Já começamos com pleometria, salto. Bom, aí não tem fim. Eu prefiro pleometria, eu não uso mais cama elástica, tá? Eu prefiro chão e potência mesmo. Quanto mais força você saltar, mais pré-ativação, beleza? Mas não tá errado isso não. Beleza? Pode usar carga externa? Pode. Quando ele puder. Num momento... Antes eu treino com o próprio peso do corpo. Mesmo porque a maioria dos esportes, o cara carrega o quê? O próprio peso do corpo. Ele tem que saber alavancar o próprio peso do corpo. Aí você vai pôr no carga. Pode associar as meninas do estágio lá. Ai que goleira boa, nossa. O gesto ali de cabecear é para ele não olhar para a perna. É a realidade, né? Ele vai ter que saltar e bater os dois pés no chão. Pô, não tem fim, gente. Bambolê e você fazer movimentos de pivoteio, mudança de direção. Bom, pode pôr número. Isso tudo tem aí descrito na literatura. Olha, eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Aqui ele vai sair, vai fazer piometria, vai mudar de direção. Mas tem o mais interessante. Aí você começa a pôr o esporte mesmo, uma fase final. Gesto mesmo, ataque e defesa, controlado. Antes de soltar ela efetivamente para uma partida. Aqui pegando mais uma vez as meninas do basquete, lá do BCN. Uma resposta rápida. Ela citava ali antes de jogar a bola, ela jogava falando qual a perna. Ou qual o lado. Ele tinha que virar e estava em cima. Então, uma resposta rápida. Um exercício simples também. Final, final, meu amigão. Final, final. Você já fez tudo o que tinha que fazer, né? É basicamente ver alguns detalhes do esporte, se tem alguma falha ainda. Tudo bem? E fazer as avaliações para liberar ele para o esporte. Bom, como eu falei, eu ainda deixei essa imagem unipodal, fazendo o pivotei em cima de um disco rígido. Não é fácil, não. Eu uso isso aqui como final? Não. Isso aqui é lá intermediário, se é que eu uso ainda hoje em dia. Tudo bem? Basicamente, falar a verdade, eu nem uso. Mas se quiser, isso aqui é antes. Porque isso aqui é muito mais equilíbrio. Vocês entendem a diferença? Uma resposta neuromotora para estabilizar um pé que pisou no pé do adversário, do que se equilibrar. O equilíbrio dela está normal. Ela não tem nenhum problema cerebral, né? Então, bom. E aqui, teve todo um processo de treinamento prévio. Ela aperta, sem a bola, ela olhando para baixo. Numa fase mais avançada, ela tem que atacar. E veja que ela não se preocupa onde ela vai cair. Porque foi treinado. Então, efetivamente, é um meio um pouco mais instável. Pode ser que isso ajude? Pode ser, sim. Mas eu acho que, inclusive, ela saltar o máximo que ela conseguir sem a cama elástica, na minha interpretação, ainda é melhor ainda. Que é o que ela vai fazer no dia a dia. Bom, mas isso não, errado, também não está. Obviamente, hein? Veja se a tua atleta tem coordenativo para isso. Se não, você arrebenta ela lá no treinamento. Então, eu estou dando a dica, mas, obviamente, quem está com a pessoa e cada pessoa tem uma habilidade, são vocês, tá? E isso eu gosto, ó. Mudança de direção para tudo quanto é lado, com aceleração. Movimentos diagonais. Tudo que ele vai fazer no esporte, ó. Grande resposta, pivotei e ia acertar um alvo lá. Se eu tivesse uma quadra, seria na quadra. Aqui eu tirei de internet que os caras que mais treinam essa questão preventiva é o pessoal do futebol americano. Pode entrar na internet, vocês vão ver um monte. Então, olha a habilidade desses caras. Cara, se esse cara não tiver com uma pré-ativação e um coordenativo preparado para o esporte, eu não sei quem está. Isso é treinável? É. Qual o nível que cada um chega? Há um nível de habilidade de cada um. Todo mundo melhora, mas ninguém... Um vai ser Neymar e o outro vai ser... Fala um zagueiro hoje em dia, mais grosso, que chuta a bola para a bancada. Eu não acompanho tanto. O outro vai ser esse aí, cara. O nível de habilidade nunca vai ser igual. Mas os dois melhoram. Se os dois melhoram, você está dando ativação motora, coordenativa, está se preparando para um mecanismo lesional. Se ele pisar num buraco, essa musculatura vem rápida. Sabe aquele famoso, quando você pisa no chão, dá aquela virada para quase torcer? É. Quem te salvou foi teu sistema coordenativo. Não só teu músculo. Atuou no momento certo. Tudo bem? Se não segurou, teu coordenativo não é muito bom. Que é a maioria das pessoas que pisam num buraco na rua. Por quê? Porque ela não treina. É treinável. Isso já foi mostrado. Aumenta a ativação. Aumenta o tempo de resposta. Beleza? Então tá aí. Esse é um exemplo. Eu trabalho bastante com essa escadinha. Baratinho, viu? Eu tenho vários vídeos dos meus atletas aqui. Eu não pus porque a academia é muito feia. Então eu vou tentar fazer esses vídeos em algum lugar mais interessante. Estavam muito feios meus vídeos lá. Eu falei, eu não vou mostrar isso aí não. Então eu roubei na internet. Bom. No final de tudo. Tudo bem? Vale a força? Óbvio. Vê se o tempo que você tratou esse cara se você equilibrou, se tá bem. Porque a força é uma das valências da qualidade funcional. É, não tenha dúvida nenhuma. Isocinético. Manutenção da equipe. Retorno ao esporte. E ó. DM total. Estabilidade passiva. Equilíbrio muscular. E testes funcionais. Hoje em dia todos os protocolos vêm batendo nessa tecla. Coisa que não se falava no passado. Tudo bem, ele tá forte. Mas como é que ele tá fazendo o hope test? Ele tá forte. Como é que ele faz o drop? Tá batendo os dois pés? Como é que tá a flexão de joelho e quadril? É isso. Independente do esporte, tá? Do futebol ao wrestling. Qualquer um deles. Beleza? Então é isso aqui, ó. Avaliação dinâmica. Como que eu posso, numa avaliação estática, ver alguma coisa que vai acontecer em movimento? Então. Ah, é um teste simplesinho. Tudo bem? O drop. Bota em câmera lenta. Bota pausa na hora que ele bota. Tocou o pé no chão, pausa. Tá igual os dois pezinhos? Tá lindo. Não tá igual? Mostra pra ele. Coordena. Fala, ó meu amigão. Pode botar o pé no chão. Não vai machucar mais. Inclusive a gente tá devolvendo você pro esporte. Na verdade eu tenho que fazer isso bem antes, né? Se você treinou isso, vai tá ok. Ó o hop test. Esse é o crossover, tá? Perna não operada. Uma boa estabilidade. Uma boa potência. Ó a operada. É, uff. Falhou, hein? Ó, envergou pra direita o joelho. Ó, perdeu a habilidade. Tá horrível. E esse cara aqui tava liberado. Quem tá aí, né? Sabe quem tava liberado. E eu conversei com a supervisora, que é minha amiga. Ele falou, não solta esse moleque aí. Jogador de basquete. Não lembro se era basquete ou rolho. Mas era esporte de salto. Esse moleque vai machucar o joelho de novo. Inclusive ele tá com medo. Ele não vai botar, toda vez que ele cair, vai botar a outra perna. Vai estragar. E ele tava liberado. Porque ele tinha feito desocidência, que ele tava liberado. Tinha dado alta a médica. Segura ele mais um mês e só salta com esse moleque. Até ele perder isso aí, obviamente, mostrando o padrão pra ele. Aí você tá fazendo um processo efetivo de reabilitação. Tudo bem, gente? E pra fechar, o que que tem de prevenção hoje em dia? Bom, então a primeira prevenção, se vocês entenderam bem o que eu vim falando aqui, é o cara primeiro ter ciência do que é um gesto lesional. Segundo, se a gente falar de prevenção sem falar em fadiga, não é prevenção. Eu fiz um item na prevenção. Se você conseguisse mexer dentro do processo, avaliação, mexer em regra, o que for, que diminui o risco de fadiga, você pode ter certeza. Mesmo sem fazer nada adicional, você vai reduzir, reduzir bastante o número de lesões. Te garanto que isso não é simples. Tudo bem? Mas é viável. Primeiro eu tenho que ter conhecimento pra poder debater. E todo um processo onde eu falo de pré-ativação, eu preciso de cadeia cinética fechada, velocidade, mudança de direção, que a gente viu ali, e salto. Se você faz isso de forma contínua, ou seja, habitual, faz parte do treinamento, você está deixando esse sistema bem ativo. E provavelmente ele pode ser útil no momento que ele tentar um drible, ou que ele pisar num buraco, ou se ele pisar no pé do adversário. Agora, mesmo treinando, vocês entendem o processo inicial? Tudo bonitinho. Se fadigou, já era. Então por isso que eu estou batendo na tecla. Tentar mexer com a questão fadiga é o primeiro passo. Se a gente vai falar de reabilitação, esse é o primeiro caminho. Esse é o melhor caminho. Só que aí envolve muita gente, tá? Mas deixando o caminho é esse. Bom, então esses caras fizeram vários. Estou dando uma resumida aqui. E viram lá as prevenções, né? E olha que interessante. Vamos ver se eles estão batendo? Flexibilidade. Não creio que seja isso que ganhou, mas está bem vindo. Corrida. Olha lá. Corrida anterior, lateral, de costas, zigue-zague. É o que eu apresentei agora há pouco. Resposta neuromotora. Tudo bem? Habilidade. Força. Olha como é que eles fizeram força. Veja que não tem exercício específico. Squat. Squat é salto. Salto com as duas pernas. Salto com uma perna só. Hop test. Maravilha. Esse é o caminho. Corr. Só o cor que eu não concordo, tá? Porque quando você faz a pranchinha ou faz a ponte, você está trabalhando isoladamente em uma carga irrisória. Você está em um plano de um decúbito dorsal, né? Só de eu ficar em pé já é mais carga que isso. Vocês conseguem entender isso aqui? Então, meu amigão, você já trabalhou o cor quando você fez isso aqui, não tem dúvida nenhuma. Se o teu cor não está ativo quando você salta, você enverga, igual uma vara verde. Você quebra no meio. Você já fez tudo isso. Agora, é óbvio que eu posso dar conscientização dessa musculatura. Isso é o que eu faço em primeiro momento. Saber que existe um assoalho-pelgo, saber que existe um esfíncter anal, uretral, que aumenta a pressão intra-abdominal e protege a tua coluna. Saber que existe um diafragma, que você não escuta isso em autor nenhum. Em autor nenhum, eu estou sendo, desculpa aqui, estou sendo leviando. Mas a maioria dos autores não batem nessa tecla. O diafragma, ele tem duas duplas funções, tá? Respira e estabilização da coluna. Ou ele faz uma, ele faz outra. Bom, não vou entrar nesse quesito não, porque aí vai longe a conversa. Mas trabalhar com ele, encarga-se quando você gera grandes acelerações. Eu tenho que puxar a pineia nessa conversa. E olha os pliométricos, olha lá. É pliométrico, o pliométrico é lindo. Mas faz o pliométrico bonitinho, tá? Não adianta ficar saltando com uma perna só se ele está torcendo toda a perna. Não está na hora. Salta mais curto. Salta numa altura menor. Conforme ele vai ganhando habilidade, você vai aumentando. É óbvio. Alguém sai agachando com 100% do peso do corpo, da carne? Não. Não é gradativo? Aqui também, mesma coisa. Senão você está gerando um processo de lesão. Você está gerando um gesto do joelho vir para dentro. Não é essa a ideia. E funcionou principalmente no sexo feminino e óbvio, num processo de base. Vocês têm que trabalhar com prevenção na base. Se você criou uma boa estratégia, isso aqui é para o resto da vida. É onde mais funciona. Categoria de base tem que ser muito trabalhado. Uma questão coordenativa e de própria percepção. A própria percepção não, né? Resposta neuromotora. Essa é a minha opinião e a literatura vem mostrando isso aí. E como eu falei, já está melhorando muito. Você pensa em joelho, os caras estão falando de coluna, estão mandando saltar, estão mandando saltar com uma perna só, estão mandando saltar para cima, estão mandando correr, correr de lado, correr de costas, fazer zigue-zague. Opa! Aí eu também concordo que isso funcione. E a gente já aplicou isso há muito tempo atrás. Isso já vem funcionando há muito tempo para a gente. Tudo bem? Isso faz parte do nosso treinamento. Bom, aqui redes sociais, se quiserem me adicionar aí, é sempre um grande prazer trocar informações. E eu vou fazer um jabazinho bem rápido, aproveitar aqui. Estou dando um curso agora, mês que vem. Tem alguns aqui, inclusive, que vão participar. Se tiverem interesse de eletotermofototerapia. Vai ser um módulo de eletoterapia, eletranalgesia. Espero que o pessoal aceite aí a minha propaganda. E um módulo de diatermia. Vou falar de calor, ultrassom, das curtas e fototerapia. Que, ao meu ver, hoje é o recurso que todo mundo tem que saber. Laser está em todas as áreas. Aí eu abro. Falo em lesão nervosa, falo em rendimento, falo em lesões superficiais, falo em recover, em minimizar o processo de fadiga pós-treino, pós-jogo. Tudo isso tem na literatura. Tudo bem? E aí eu até coloquei. Então, se buscarem lá na rede social, tem lá o meu folder. E aí, tendo dúvida, a gente conversa. Vai ser um prazer receber. Tudo bem? Alguma dúvida? Ó, perguntas. Manda lá. Você pode me explicar a pergunta que o diafragma não pode... A questão é a seguinte, cara. Isso aqui é uma conversa longa, tá? Mas vamos tentar encurtar um pouquinho o processo. O diafragma, basicamente a gente usa ele no dia a dia, na função respiratória. Tudo bem? Beleza? E eu vou ser bem clássico pra você. Você tem contato com esporte de carga, de salto? O futebol, você não vai ver tanto isso. Na hora que ele saltar, pode até ser, mas não é tão visível. Pega, vamos pegar um que é mais fácil a gente visualizar. Pega um cara que está fazendo um exercício resistido, com uma alta carga. Vamos pegar um agachamento. Numa carga intermediária, muitas vezes você vê ele soltando o ar, certo? Bota 90% da carga dele, manda ele levantar e sentar. Você acha que ele vai respirar ou não? Não, não vai respirar. Você não precisa nem pensar nisso. Isso é fisiológico. Por que você trava, você para de respirar? Porque não tem nada que aumente mais a pressão abdominal do que você travar a respiração. Você joga tudo pro centro, é pra proteger tua coluna. Aí teu diafragma vai trabalhando. Então se eu for trabalhar uma pliometria, eu ensino isso pra ele. No agachar, falando rapidamente, tá? Tem todo um posicionamento. Contraia, sualhe o pé. Palpo, pra saber que eu tive mesmo contração. Segura o xixi. Tudo bem? Segura a vontade de fazer cocô. O esfíncter anal aumenta mais a pressão do que o esfíncter uretral. Contrai os dois. Dei base pra minha coluna. Tudo bem? O cilindro rígido. Tanto se fala do transverso, do multífilo. Ótimo, mas tem em cima e tem embaixo também, tá? Assoalhe. Quando você contraiu o esfíncter uretral, teu transverso já contraiu. Tudo bem? Quando você ganha grandes habilidades, você consegue inclusive ir aumentando gradativamente. E sente debaixo do teu dedo. Eu consigo contrair só o transverso, só o esfíncter uretral, só o esfíncter anal. E depois o diafragma, completando tudo isso. E eu provo isso debaixo do meu dedo. Você sente aumentar a tensão gradativamente. Mas é porque eu já treinei bem isso. Há muito tempo, não é de hoje que eu faço isso. Tudo bem? E eu tenho hérnia na cervical e na lombar. E eu não sei o que é travar minha coluna. Faz 15 anos. E eu chorava quando era mais novo. A partir do momento que eu comecei a agachar e saltar, conhecendo os fatores biomecânicos, e olha que eu fui atleta de alto nível há muito tempo, tá? Mais de 10 anos competitivo aí. No kickbox. Meus alunos mais antigos sabem dessa minha história aí. O camarada lá do fundo também. Não foi meu aluno, mas foi nosso paciente e assim por diante. Bom, e é artista marcial também. Bom, então simples, cara. Todo um padrão. Aprenda a contrair. Tudo bem? Mantenha a lordose. Posicione o escápulo. Tudo bem? Para deixar o bração solto, que em algum momento a gente arremessa. É assim que eu trabalho. Tudo bem? E você mantendo a lordose, você tem que ter um multífito ativo. Contrair o assoalho. Estabilização inferior. Transverso. Por último, diafragma. Então tem que parar de expirar. Respira em cima. Respiração curta e solta curta, sem carga. Na carga, apneia. Eu não agachei muito aqui, nem fiz um grande movimento, porque eu estou com um trem nas costas aqui. Só de começar a agachar já me deu uma espetada. Se eu for agachar, eu vou quebrar o aparelho aqui. Mas é isso. Então isso é treinável também, fica totalmente automático. É óbvio, se o cara estiver correndo 100 metros, o cara de 100 metros não respira. Porque a carga é alta. Ele racha no meio. Mas ele não precisa, porque é 9 segundos. Você não vai morrer em 9 segundos, nem perder o seu rendimento. E se a gente for abrir essa conversa, já que você cutucou, o problema são esportes longínquos. Maratona. O cara começa a fadigar, ele tem que tentar estabilizar e eu mesmo tenho que respirar e começa a falhar. É onde ele começa a se machucar. É onde ele começa a ter dor nas costas. Então o cara na natação aí, a natação, ele vai baixo e não respira também? Como assim? A natação que ele está fazendo, ele vai para o performance. Ah sim, sim. Ele vai no treinamento para... É, aí na verdade, quando a gente fala dessa questão de treinar o diafragma, é pensar que em algum momento, eu vou jogar uma carga alta. Então se eu já treino isso com a carga baixa, na hora da carga alta, já está fácil. Porque você vai usar ele a teu favor. Eu terminei, só estou fazendo questões. Então, é isso. Se você treina, sentar e levantar, ele já entende a função do diafragma a meu favor. Quando você for treinar uma grande carga, você não vai precisar mais ficar corrigindo essa questão. Você vai usar ela a teu favor para estabilizar a tua coluna. Entendeu? Fala um pouquinho mais alto. É, toda vez. Às vezes interpretaram errado no passado essa questão de aumentar a pressão. O aumentar a pressão é lógico. Você vai falar, está aumentando o risco, é porque tem mais carga externa. Mas o aumento da pressão intra-abdominal é a tua defesa. Para a carga não chegar na tua coluna. É isso. Beleza? Respondido? Gente de casa aí, espero ter contribuído. Foi um prazer. Agradeço mais uma vez a Forte, a USKIS. A todo o pessoal aí que me deu assessoria. E foi um grande dia aí, uma troca de experiências. Obrigado.